Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e no vídeo de hoje eu vou estar a responder a caixinha de perguntas que eu pus lá no meu Instagram. Eu recebi muitas perguntas, obrigada para quem mandou as perguntas, só que assim eu fiz uma seleção de perguntas porque havia muitas repetidas e eu vou estar agora aqui a responder no meu canal. Espero que vocês gostem, espero que eu responda aquilo que vocês queriam saber, mas antes de irmos para o vídeo não se esqueçam de pôr o like, subscrever no canal se ainda não é inscrito e ativar o sininho das notificações para receber todas as notificações de vídeos novos e obrigada mais uma vez pelo apoio de vocês, pelas vossas mensagens, pelos vossos comentários, obrigada mesmo de coração e agora vamos para o vídeo. E aí pessoal, vamos então para a primeira pergunta que foi da Andrea com o perfil Tuga em Paris. Andrea, obrigada pela tua pergunta, um beijinho grande para ti. Andrea perguntou-me o que mudaria se chegasse agora em Inglaterra. E assim, como acho que qualquer pessoa que emigra não tem muito conhecimento de onde vai e eu para mim o que eu mudaria ao chegar aqui seria me inscrever numa escola de inglês, porque assim eu vim aqui sem bases nenhumas do inglês. O inglês que eu sabia foi o inglês que eu aprendi na escola, foi muito básico, o inglês de músicas, através da música, filmes, não era o suficiente para que eu pudesse comunicar com alguém. E entretanto, tive muita dificuldade, o primeiro ano todo, tive muita dificuldade em comunicar com as pessoas, para as pessoas me entenderem. Foi muito difícil, principalmente quando fosse ao hospital, ou tratar algum serviço, precisava sempre de uma tradutora, vinha sempre uma tradutora para o telefone e foi muito difícil mesmo. E às vezes nós falámos com, usávamos muito o verbo no futuro e as pessoas entendiam-nos ao contrário e às vezes falávamos de uma maneira que para eles era como se fosse falta de respeito. O que eu faria isso, eu entrava logo numa escola de inglês, eu só consegui entrar numa escola um ano depois de estar cá e foi muito difícil. Eu aconselho que eu dou para quem quer vir para a Inglaterra, principalmente para quem vem a trabalho, para quem vem a trabalho. Faça um curso, um curso rápido de inglês, onde está o online. Tenta fazer um curso de inglês, ter as bases, principalmente os verbos, que é muito importante os verbos. Há muitas pessoas que falam, também já falei assim, que usam muito os verbos no futuro, ou no passado, então não fica, não, não é bem, usam muito no passado. E então convém saber os verbos, convém sempre ter bases no inglês, saber para poder comunicar com as pessoas. Eu aconselho que eu dou para quem vem para a Inglaterra. Aprenda o inglês, que vai ser muito útil e em termos de trabalho, temos mais oportunidades de trabalho. Agora, a segunda pergunta vem da família romana em Portugal. Obrigada a família romana pela pergunta, e um beijinho para ti também. A família romana perguntou o que o meu marido, em que área o meu marido trabalha aqui na Inglaterra. E assim, o meu marido é engenheiro eletrónico, e ele trabalha numa fábrica de carros aqui na Inglaterra. A próxima pergunta vem da Deise, da Deise Leite. A Deise Leite perguntou-me quais países você já morou. Deise Leite, eu já morei, obrigada pela tua pergunta antes de mais, um beijinho grande para ti também. Eu já morei, este é o terceiro país que estou a morar, já morei em Angola, em Portugal, e agora estou na Inglaterra. É o terceiro país que estou a morar. E não gostaria de morar em mais país nenhum, gostaria de regressar para Portugal e ficar por lá. E a próxima pergunta vem da Raquel em Portugal. A Raquel perguntou, moras há quantos anos na Inglaterra? Obrigada Raquel pela tua pergunta também, um beijinho para ti. Eu já moro na Inglaterra, vou fazer nove anos que estou cá. É muito tempo, parece pouco, mas é muito tempo. O tempo passa muito rápido. E a próxima pergunta será da Jacqueline Mota. Obrigada Jaque pela tua pergunta também, um beijinho grande. A Jacqueline perguntou-me, você pensa em retornar para Portugal algum dia? É sim Jaque, claro que sim. Nós pensamos sempre, principalmente quando nós emigramos para um país que não é nosso, pensamos sempre para retornar a casa. E esse é um desejo que está no meu coração um dia regressar a Portugal, não sei quando. Seja em que época for, mas gostaria de regressar a Portugal. Gosto muito desse país, gosto muito de viver aqui. Mas quando vamos para casa, é diferente. Então gostaria mesmo muito de voltar, tenho saudades da comida, de tudo. De tudo de Portugal. E gostaria um dia de voltar, mas não sei quando. Seu Deus é que sabe. E a próxima pergunta será da Adriele, Adriele Gregory. Obrigada Adriele pela tua pergunta, um beijinho grande. Adriele chegou pouco tempo ao meu canal, obrigada pelo teu apoio também. Adriele perguntou-me como foi para você aprender inglês e as suas meninas na época que você foi para a Inglaterra. Como eu falei no início, obrigada Adriele pela tua pergunta e um beijinho grande para ti também. Como eu falei no início, eu cheguei aqui sem bases nenhumas, tive que me inscrever numa escola de inglês um ano depois. Mas as minhas filhas, elas entraram para a escola também sem falar inglês nenhum. Não sabiam nada mesmo, porque eram pequenitas. A minha mais nova, Domei nesse caso agora, ela tinha 5 anos, fazer 6, tinha 6 anos. E a mais velha tinha 10 anos, ou seja, elas não falavam inglês, não sabiam bases nenhumas. E aqui as crianças aprenderam inglês muito, muito rápido. Eu ficava preocupada que elas na escola não iam se adaptar rápido, mas não. As crianças aqui aprendem inglês muito rápido. Enquanto as minhas filhas já falavam inglês, ainda estava naquela fase de aprendizagem. E ainda estou, mas já claro, já falo melhor, já consigo comunicar-me com as pessoas muito bem. São muitos anos aqui, 9 anos, mas no início elas é que ajudavam. Às vezes eu podia ajudá-las, elas é que traduziam-me quando fôssemos para algum lado. Mas ela foi muito fácil para elas. Um mês depois já estava a falar inglês, principalmente a mais nova, que tinha 6 anos. Ela aprendeu muito, muito rápido. Até o acento também daqui, o acento é a pronúncia que se fala que ela aprendeu muito rápido. E então foi muito fácil. É mais difícil para nós adultos aprender rápido o inglês. Por isso é que eu aconselho sempre a uma escola de inglês. Porque na escola aprendemos mais rápido. Porque tem muitos alunos e há aquela interação entre alunos e professores. E consegue-se aprender muito rápido. Porque assim, eu também aprendi muito porque trabalhei com clientes. por telefone, por face to face, na cara a cara. E isso fez-me também desenvolver rápido o meu inglês. Ou seja, eu estava na escola e ao mesmo tempo trabalhava com clientes. E ajudou-me bastante. Mas o conselho que eu dou mais uma vez, não venha para a Inglaterra sem ter bases do inglês. Porque assim pessoal, vou fugir só um bocadinho. Eu, por exemplo, trabalho com pessoal que não falo inglês quase nenhum. E isso às vezes dificulta muito na comunicação, no trabalho. Como dificulta bastante. E aqui agora na Inglaterra, por exemplo, que és um bom trabalho. E se não falares bem inglês, não tens oportunidades. Então convém sempre, mesmo que tenhas estudos. Convém sempre ter um nível de inglês. Que é para poderes comunicar a escrita, a leitura e comunicação. Convém sempre ter um nível de inglês. Ajuda bastante para quem tem cursos. Então para a pessoa não se sentir... Não se sentir... Como é que eu posso dizer? A pessoa que tem curso e tem que ir fazer trabalhos mais baixos. Porque não tem a língua. E então eu aconselho sempre para quem tem algum curso em alguma área. Aprenda o inglês para poder ter oportunidade de trabalho mais rápido aqui. Aqui há trabalho para todos. Até para a pessoa que não fala inglês. Mas para grandes oportunidades, convém sempre falar o inglês. É muito importante. E depois outro inscrito que perguntou-me como é viver na Inglaterra. Se é bom viver na Inglaterra. E assim... A Inglaterra tem dois lados. Tem o lado bom e o lado menos bom. Não vou dizer que é mau. Mas é o lado menos bom. Mas isso acontece em todos os países. O lado menos bom... O lado bom é que há muito trabalho aqui. Há sempre trabalho. Aqui ninguém fica desempregado nessa terra. Felizmente. Há sempre trabalho. Há sempre trabalho. É... E... A única coisa que é que... É... Tem que saber... Tem que saber onde viver. Porque... Se decidir viver em Londres... Londres é uma cidade... É uma zona muito... Londres e sul da Inglaterra. É muito caro. Principalmente Londres é mais caro. É muito caro. E o salário é igual. Tanto em Londres... Como no norte. Como no sul. O salário é igual. E então... Não compensa viver em zonas caras... Com o mesmo salário. Não é? E então aconselho sempre. Para quem vem viver para cá... Procure cidades pequenas... No interior da Inglaterra. Ou no centro. Ou no norte da Inglaterra. Porque há muito trabalho à volta também. É... Só que aqui... A dificuldade aqui é... A solidão. Porque há muito pessoal que está cá. Mas tipo... Não há amigos. Aqui não se consegue fazer amizades. Não se consegue mesmo. É... Ou só tem família. Ou só tem... Tem amigos próximos que já estão cá. Que já conheça. Então... É muito difícil. É... Porque assim... O pessoal aqui é muito por comunidades. É... Nós falamos por nós. Não é? Porque assim... Nós aqui estamos aqui. Mas não conhecemos ninguém. Temos os nossos colegas de trabalho. É... Estamos lá. Conversamos. Brincamos. Mas quando viemos para casa... Só são nossos colegas de trabalho. Não são nossos amigos. E... E... É que a pessoa... O pessoal muda muito. Não está aqui num trabalho. Uns meses está ali. Outros meses está ali. Não é o meu caso. Não é o caso do meu marido. Mas... Há pessoal que faz isso. Ou seja... Saio de um trabalho. Já não... Aquelas pessoas ficaram lá. Fica no esquecimento. E sensivamente. E então não se consegue fazer amizades aqui. As pessoas aqui são muito chadas. Muito chadas mesmo. E... E... Cada povo é um povo. Não é? Povos mais abertos. Conseguem lidar com todo tipo de... De nacionalidades. Aqueles povos que não. E então acaba por ficar muito difícil. E... E... Mas essa é uma coisa que eu habituei bastante. Porque... Sempre foi... Nunca fui ter muitos amigos. Sempre tive poucos amigos. Então isso a mim não fez muita diferença. Mas claro. Sentimos falta da família aqui. Bastante. Porque como não temos... Amigos. Temos amigos. Mas não é aquele amigo que a gente conviva. Estamos... Fim de semana. Convivemos. Não. E nós como temos filhos. Então acabamos por não ligar muito. Queremos sair com os nossos filhos. Chegamos ao fim de semana. Queremos passear com os nossos filhos. Queremos nos divertir com eles. E então acabamos por não sentir muito. E o tempo vai passando. E é pessoal. Eu vou ficar por aqui. Espero que eu tenha conseguido responder aquilo que vocês queriam saber. Se quiserem saber mais. Mais da Inglaterra. Não de mim. Mais da Inglaterra. Como é viver na Inglaterra. Trabalho. Saúde. Eu vou fazer um vídeo sobre saúde. Escola. Saúde, educação e trabalho. Ainda não está programado quando. Mas eu vou fazer esse vídeo. Para quem tiver interesse. Mas se quiserem saber mais sobre escola. Ou sobre saúde. Ou sobre trabalho. Deixem mensagem no meu privado Instagram. O link do meu Instagram vai estar aqui em baixo. Na descrição. Deixem mensagens lá. Se vocês têm interesse em emigrar para a Inglaterra. Tudo que. Aquilo que eu puder ajudar. Que eu puder falar aqui. Eu falo. Sobre imigração. Não. Não tenho muita matéria sobre isso. Por quê? Porque eu não passei por isso. No início. Agora a fase do. A fase do. Né? Essa fase que eles saíram. Da União Europeia. É uma fase nova para mim. Porque não passei. Eu já estava cá dentro. E então. Para quem está a entrar. Não tem muita informação. Mas eu vou deixar depois. O link. Para quem quiser saber. Deixo o link em baixo. Quando eu for para falar da Inglaterra. Desse assunto sobre Inglaterra. Trabalho. Escola. E saúde. Eu vou deixar o link do governo em baixo. Se vocês quiserem saber alguma informação. Sobre imigração. Esse link. Vocês tanto podem ver em português. Como podem ver em inglês. Está lá toda a informação. Lá diz toda a documentação que é necessária. E. Tem lá toda a informação que vocês precisarem. Porque assim. É muito claro. O site do governo. Muito claro mesmo. Eles explicam tudo. E eles são muito claros. Eles porque eles dizem. Eles não complicam. Eles querem logo. Eles põem tudo ali. E a pessoa tem que apresentar o que está lá. Nem a mais. Nem a menos. Tem que ser o que está lá. Então. Eu vou deixar o link aqui em baixo. Para vocês terem acesso. E assim. Conseguem saber mais. Sobre imigração. É. E é isso. Olha. Espero que vocês tenham gostado. Desse vídeo. E. Mais uma vez. Obrigada pelo vosso apoio. E um beijinho grande. Até o próximo vídeo. Tchau tchau.